Muito boa tarde de hoje, rapaziada. Seguinte, eu tô indo num evento de beat. E, mano, vai ser surreal, tá ligado? O Fiuk me chamou pra ir pro Drift Meet. E, mano, eu já preparei o meu 350Z, lotei o guincho de pneu e parti o São Paulo, mano. Já tô aqui no aeroporto, passei e comprei esse fone lindo e maravilhoso da Apple. E eu vou abrir agora com vocês, papai. Mano, eu tô louco pra usar esse fone nessa viagem, juro. Olha que delice. Você tá doido, papai. Olha isso aqui. Novinho. Novinho, Zé. Mano, esse fone aqui... É uma nota. É uma nota. Esse fone aqui, rapaziada, ele é original da Apple, aquele Airpods Max, tá ligado? Mano, vamos abrir ele aqui. Você tá doido, papai. Ai, que coisa linda. Nossa, Zezé. Olha isso, mano. Olha esse fone, gente. Que coisa mais linda, juro. Não sei o que dá, caixa. Mano, que bagulho massa, velho. Que bagulho louco. É assim, será? Você tá doido. Não é desse lado, é doido. Ah, é daqui. Vou abrir daqui. Olha isso aqui, rapaziada. Que bagulho gostoso de abrir. Mano, que parada louca. Chama. Uma parte aqui. Olha isso aqui, papai. Muito, muito, muito massa. Tem mais um papelzinho aqui. Vamos tirar ele agora. Nossa, mano do céu. Que bagulho lindo. Chama. Abri tudo. Mano. Bonito, né, Jayme? Tá mais caralho. Olha isso aqui. Você tá maluco, Zezé? Coisa mais linda, mano. Vamos ligar ele, vamos testar. Vamos ver se tá funcionando a parada. Ainda não. Olha, já apareceu aqui no meu celular pra conectar. Vou clicar aqui em conectar. Tá conectando. Eu tenho que apertar esse botão aqui. Mano, eu acho que conectou, hein? Tá com 21%. Vai aceitar agora. Pagar? Ah, não. Vou pagar, não. YouTube. Agora não. Ô, Zezé, tem que colocar aqui no fone. Ah, agora vai conectar. Ah. Agora sim, hein? Agora foi. Irmão, agora o bagulho ficou sensacional, velho. Jun, não tô ouvindo nada que você... Tipo, nada pra fora. Ficou massa? Ficou. Ficou, tipo, nervoso? Ficou massa pra caralho. Fica da Apple. É isso, Zezé. Chama. Vamos nessa, que o nosso voo já tá saindo e partiu São Paulo, porque hoje eu vou gravar tudo pra vocês, mano. Vai ser um vlogzaço daqueles de viagem que vocês gostam. Então, já pega uma pipoca, pede uma pizza. Pega uma coca aí, irmão, porque o bagulho vai ser vlog. Um filme. Uma hora, Zezé. Bora nessa, rapaziada, porque enquanto eu abrir isso aqui, quase que eu vou perder o voo, meu Deus. Chama, rapaziadinha, mano. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona aqui, ó, o site da Blaze, mano. O site da Blaze é o nosso patrocinador oficial aqui no canal. E, mano, muita gente me pergunta como que joga. Então, mano, pra você jogar, você tem que ser maior de 18 anos, demorou, rapaziada? E também jogar com responsabilidade, demorou? Feito isso, eu vou ensinar a vocês como criar sua conta, como depositar, como que joga. E, mano, eu vou jogar com vocês agora, mano, porque é muito, muito massa, tá ligado? Então, vem comigo, Zezéca! Mano, seguinte, pra vocês, mano, entender como que funciona a Blaze, a Blaze é essa plataforma aqui de jogos onde você pode ganhar ou perder. Então, mano, fica atento aí, não joga com ganância, fechou? E pra você criar sua conta é bem fácil, coloca todos os seus dados, tudo bonitinho, certinho. Mano, não coloca nada errado pra não ter problema depois, tá bom, rapaziada? Feito isso, é só você entrar aqui, ó, papum, pirulito.doce no site da Blaze. Pra você depositar é bem fácil, é só clicar aqui, ó, em depositar. O depósito é pelo Pix. E, mano, o depósito mínimo é de 20 reais. Então, já cai direto na sua banca pra você já começar a jogar e se divertir em qual jogo você quiser jogar. E eu quero avisar vocês que você tem um bônus de boas-vindas se você entrar no meu código, que é esse código que tá aparecendo aqui na tela, é LEO2022, pra você ganhar um bônus de até mil reais, rapaziada. É isso mesmo, mil reais e quarenta rodadas grátis pra você, mano, jogar e abusar aqui da Blaze, demorou? Então, vem comigo, você feita tudo isso, já tá com dinheiro na banca, partiu porque interessa? Vamos forrar? Vamos ganhar? Então, mano, hoje eu vou jogar aqui, ó, o Crash 1, mano. O Crash 1 é um dos meus jogos favoritos aqui na Blaze porque eu sempre jogo e sempre ganho nesse jogo, rapaziada. Aqui, ó, como que funciona? Tá vendo esse gráfico subindo? Mano, quanto mais esse gráfico estiver subindo, tá ligado? Mais multiplica a nossa grana. Se o gráfico crashar e a gente não tiver retirado o nosso dinheiro, a gente perde. Então, mano, tem que ficar bem atento, não pode ser ganancioso. E, mano, eu vou explicar pra vocês em tempo real como é que faz. Aqui na quantia é o seu dinheiro real que você vai colocar aqui. Então, mano, eu vou colocar aqui 2 mil reais, eu tô com 6 mil na minha banca. E, rapaziada, vamos esperar essa partida terminar pra vocês verem a mágica acontecer. Então, bora lá, bora lá, bora lá, vai começar o grande jogo, Zezé. Sobe, mano. Tá vendo o gráfico subindo? Ó, meu dinheiro multiplicando, ó. Quanto mais esse gráfico sobe, mais eu aumento o multiplicador aqui, ó. E mais eu ganho dinheiro. Tá vendo? Esse retirar, eu posso clicar aqui e retirar na hora que eu quiser. Mas, eu quero muita grana, tá ligado? Eu quero, mano, que soba até 3x. Então, bora lá, bora lá, bora lá, 3x. Ranquei. Ganhei 6.320, rapaziada. Vocês viram. Na hora com vocês. Mano, já subiu pra minha banca, tô com 10 mil de saldo. E, mano, não para de subir o gráfico, tá ligado? Só que como eu já retirei meu dinheiro, eu não ganho mais nada sobre isso. Então, mano, basicamente é isso. Eu coloco o dinheiro, eu espero o gráfico subir. E quanto mais sobe, mais eu ganho. Mano, eu posso retirar na hora que eu quiser. Na hora que eu tiver subindo e eu já quiser tirar, eu posso, tá ligado? Só vou mostrar pra vocês como que funciona. Aí, eu vou deixar até 1.5. Beleza. Cliquei. Arranquei. Vocês entenderam como que funciona o jogo? É simples e objetivo, rapaziada. Eu não preciso esperar chegar até muito alto e também não preciso ficar, tipo, no pouquinho. Eu jogo como eu quiser, na sua intuição, beleza? Eu ganhei 3.140 aqui e já subiu pra minha banca. Tô com 12 mil reais, papai. Mano, bora pra mais uma, então, rapaziadinha. Aquela lá só foi uma demonstração pra vocês. Porque agora, mano, a gente vai forrar de verdade. Eu vou deixar subir bastante. Mano, vocês viram que o meu dinheiro tá multiplicando. Na primeira vez a gente ganhou 6 mil e na segunda 3 mil, porque eu tirei rápido. Mas, mano, agora eu vou deixar forrar, mano. Eu vou deixar até 4x. Mano, ó, 3x. Tá vendo que sobe, mano? E na hora que embala o bagulho para mais. 4x, papai. Esqueça tudo. Retirei. Mano, ganhei 8.400, mano. Você viu que quando o gráfico vai subindo, nada mais segura, né? Mano, já tô com 18 mil na minha banca. E tá subindo muito mais, mano. Nossa, se eu tivesse deixado mais, viu? Você tá doido, Zezéca? Mano, já bora mais uma aqui. Bora, 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 bora. Isso, Zezéca, isso, Zezéca. Mano, quanto mais sobe, mais... Mano, olha o tanto de dinheiro, velho. Vai subindo muita grana. Muita, muita, muita. Você tá doido, mano? Eu vou deixar isso aqui até 5x. 5. Mano, o bagulho não para de subir. E quando ele embala, não tem o que faça ele parar, tá ligado? Ó, mano, é muita grana. Tá, 7x eu tiro. Tirei. Mano, ganhei 14.700 numa jogada só, rapaziada. Mano, olha o tanto que eu tô na minha banca. Eu tô com 31.158, mano. É muita grana, de verdade. Eu deixei subir muito. Tipo, eu poderia ter tirado antes, mas não, mano. Eu quis deixar pra ver até onde ia, tá ligado? Esse jogo aqui na B está pagando demais. Ele é um dos meus favoritos. E o outro favorito que eu gosto muito de jogar é esse aqui, mano. É o Minis. O Minis, rapaziada, é o campo minado da galera, tá ligado? Mano, isso aqui é muito, 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 muito massa. Por que ele é muito massa? Porque aqui, ó, é repleto de diamante, tá ligado? Tem diamante pra caramba aqui. E também aqui tem escondido algumas minas, que aí eu que escolho. Pode ter 20 minas escondidas ou pode ter duas. Mano, tem diversas minas, tá ligado? De 2 a 24. Eu, particularmente, gosto de jogar com 4 minas escondidas. Porque eu consigo achar bastante diamante e isso multiplica muito. 1. Mano, eu já achei um diamante. Olha o tanto de diamante que tem. 2. 3. 4. Mano, eu não posso pegar a bomba, tá ligado? Se eu pegar a bomba e eu perco milão. 5. Mano, eu já peguei 5 diamantes. Eu já ganhei 2.437 na minha banca agora. Se eu retirar, ó. Se eu clicar aqui, eu retiro, ó. Mano, retirou. Já subiu pra minha banca. Tô com 32 mil. E, mano, a gente consegue ver onde que tava escondida as bombas, tá ligado? Tava aqui, 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 ó. Mano, muito bom. Olha o tanto de diamante que tinha ainda pra achar. Quanto mais diamante a gente vai achando, mais vai multiplicando, tá ligado? Então bora pra mais uma. 1. 2. 3. Mano, eu já achei 3, véi. 4. Ai, perdi. Cliquei na bomba, Zeca. Eu ia aumentar, mas não vou aumentar, não. Cliquei na bomba, Zeca. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Só mais 2, só mais 2, só mais 2. 6, 7. Opa! Ai, mano, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, 4.060. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só mais um, sabe? Mano, 6.480. Mano, eu fechei até o olho porque eu tava com medo de explodir. Mano, muito, 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 muito top, mano. Eu ganhei 37 mil. Mano, tá com 37 mil na minha banca. Velho, de verdade mesmo. Eu peguei muito diamante, tá ligado? Sério, sério, mano. Tá impossível. Só que se você quiser, tipo, por exemplo, pegar só 2, ó. Também tem como. Se você jogar desse jeito, também dá. Só que, mano, o bagulho é forrar, tá ligado? Você vai pegando diamante, vai multiplicando sua grana. Vocês viram que eu perdi aqui uma vez aqui no Mines, mas eu muito mais ganhei do que perdi. Então, rapaziada, basicamente, você vai na sua intuição. Se você quiser jogar, mano, pegando pouco diamante, tipo 3, você consegue. Só que, mano, se você quiser forrar, pegar, tipo, 5, 6, 7, 8, 10 diamantes, você também, mano, você pode ir pegando, tá ligado? Ah, eu perdi agora. Vamos forrar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, mano. Top, top, top. Mano, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque, mano, já tô com 39 mil de banca. E pra você sacar, mano, quando você fizer o seu dinheiro também, é bem fácil. É só você clicar aqui, ó, nesse bonequinho, clicar em sacar. O saque é feito pelo Pix. Você clica aqui no Pix, coloca o mesmo Pix que você usou, fazer a sua transferência aqui na Blaze, que já vai cair na sua conta na hora, demorou? E lembrando que aqui na Blaze também tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida se você quiser jogar outro jogo ou alguma coisa nesse sentido, demorou? Eles estão lá pra te ajudar em qualquer dúvida que você tenha. É isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze que vocês tanto me perguntam. E, mano, é só partir pra jogar, demorou? Clica no primeiro link na descrição do vídeo e bora, papai. Bora forrar. E partiu pro vídeo. Então, bora lá, rapaziada, pra esse vlog de uma hora no evento do Fiuk, no Drift Meet, mano. A gente vai, tipo assim, acabar com tudo lá. E primeiro, a gente não pode perder esse gol aqui, que eu pensei que a gente ia perder. Mano, esse bônio aqui é sensacional. Chegando lá em São Paulo, a gente vai pra casa do líder, tá ligado? Vamos ver o que a gente vai aprontar lá de tarde. Eu tô querendo ir na área 51. Mano, dá um treinão, tá ligado? É uma academia, James? Tipo que só entra com senha, mano. É só os atletas da Growth que tem acesso. Tipo, Renato Cariani, Felipe Franco, umas mulheres atletas, tá ligado? Mano, só quem é pica tem a senha dessa academia, tá ligado? E eu tô querendo ir lá. Eu acho que eu vou conseguir essa senha. Eu não sei nem onde fica, eu não sei nem a senha, mas eu acho que eu vou conseguir. Partiu, São Paulo. Tchau, tchau. 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 Fala, rapazes, chegamos aqui no evento da Piu. Chegamos lá dentro de Vila e agora vamos aproveitar que o marro vai ser isso, né papai? Pra você, não é? O marroco tá hoje, rapaz. Tem que achar meu Z. Tem que achar o 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 Z. Pelo que parece, a gente tem que achar os carros de trigo, tá ligado? E a gente tem que achar os carros de cor de forma. Que rica. O meu carro ali. O meu carro ali, Zezé! Pensa fudo. O quê que chegou? Meu menino. O que é, rapaziada? Beleza? Todo mundo. Beleza. Ah, mano. Meu Z. Você tá doido meu carro? Pra quem não lembra que tinha pegado fogo. Quem lembra meu carro pegando fogo aí? O que aconteceu com você meu carro? Nel, como é que tá a temperatura? Trinta e noventa e três. Será que tá pegando fogo? Tá pegando fogo meu carro, meu deus céu. Mentira. Calma, calma, calma. Meu deus céu, meu carro tá pegando fogo. Ai meu deus céu. Ai ai ai. Meu deus céu. Eu não consigo andar nunca nessa... Viu? Ele pegou fogo no... Ó, o Barinhão vai andar, ó. Vai. Não? Pegou? Ah, mentira. E quem que tá ali? Que esse carro ali? Que cara, ele participa do drift esse cara aí, não é? Ah, eu pensei que era o maior dele. Eu também. Ah, ele falou que ali não vai vir não? O Zé, o Barinhão, você falou que ia vir... Ah, mano, olha o meu carro. Rapaz. Vamos ver. Aqui, ó. Trocou a turbina, rapaziada. Tinha estourado a turbina dele. Ela ficou incandescente e começou a pegar fogo o meu carro, Zé. Agora tá tudo certo. Olha, mano. Tô colocando essa parada aqui agora pra correr não sair mais no lugar. Você tá ligadinha nele? Não. Não. Vem mesmo. Vem. Não quer ligar não? Tô, vai. Ah, mentira. Opa! Mas quem pegou, Zé Zé? Não tem mais uma foto. Ah, mano. Não tô deixando não, ó. Olha, ele tá bombido, mano. Olha isso aqui. Rapaz. Olha isso aqui, mano. A interna dele tá nervosa. Tá bonitinha. Você tá doido, mano? Juro. Mano, o carro tá perfeito. Tá tipo... Ó, que vocês verem? É foda esse rider. Quantos tem eu lá e tem hoje? Eu não sei nem esse meu. Tudo aqui é meu? Doce. Esse aqui, ó. Proce doce interior, rapazinha. Proce doce interior, rapazinha. Cover, rurando, rurando, rurando. O evento tá perfeito. Não vou fazer pra gente gravar com o evento. Mano, bora não dá, velho. Bora não dá, né? Vamos já lá... Mas hoje vai ter muita coisa, hein? Espero gravar meus filhos e pensam que a gente possa pescar e também, ah, andar nessa noite, tá bom? Eu estou tentando curando a vida, né? Esse barucho vai ser louco. Música Chegamos, S&P! Mano, que barulho, louco! A gente vai mudar o carro de lugar, rapaziada. A gente vai pegar um lugar mais exclusivo, mais reservado. O evento inteiro vai ser nervoso. Vou colocar ali do lado daquela BMW que é em cima da grama. Bora, rapaziada. O evento está apenas começando. Mano, eu estou muito, muito ansioso, tá ligado? Você está maluco, mano? Com o 350Z. Eu acho que nunca teve tão bom, tá ligado? Eu estou sentindo ele na mão. A embreagem acabou de ser trocada e revisada. O que aconteceu? No último evento, acabou a embreagem. Lá na Ultimate Drip, tá ligado? Então, em cinco minutos, os caras conseguiram trocar a embreagem. Só que não estava dando certo. Até que no dia, quem acompanha muito drift no meu canal, tá ligado? Sabe que eu fui correr e a marcha não estava engatando, mano. Então, já tinha acontecido problema de embreagem, que minha marcha não estava engatando. E também, depois aconteceu de estourar a turbina. Ela encandesceu e começou a pegar fogo e tudo mais. Nessa voltinha que eu andei dali pra cá, irmão, eu já senti que o carro está diferente, tá ligado? Eu senti que o carro, mano, está na mão e ele não está, tipo, ruim. Mano, ele está, tipo, perfeito. Ficou lá com o João Barião, quero agradecer de novo o João Barião aí, porque ele pegou, ele é a equipe dele, é, cuidou do meu 350Z pra ficar, mano, nos trinques, tá ligado? Aí, ó. Ai, que gordo gostoso, ai, que cara gostoso, ai. Onde que não vai ficar? Vai ficar pra cá? Vou pra cá. Bora, rapaziada, vamos pra pista. Primeira voltinha, vamos testar a pista, mano, não sei como que é ainda. Vamos testar a pista. 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 Vamos lá! Agora eu peguei a pista Deixa eu colocar o cinto aqui Estourou o pneu? Acabamos com o primeiro par de pneu aqui rapaziada Eu amei essa pista Eu amei essa pista Zé Eu juro que eu amei Nossa senhora foi magnífica Você toca aí Léo Massa? Gostou? Parou na hora O primeiro par de pneu já foi Mas não vai aguentar porque eu dei 4 voltas e acabou? Tá errado? Tá acelerando demais Não vou poder acelerar desse jeito não Vou dar pra você É louco Foi uma vez que você me leva pra andar Fico maluco cara, ele tá louco Cara, não foi massa? Saiu muita fumaça? Saiu pra caralho Sério? Ele chegou aqui com os patas ainda do nóis Sério? Falou, você vai ter que trocar de casa saída mesmo Vamos trocar de casa Deu Vamos ver o que acontece Eu dei 3 voltas Eu dei Saiu muita fumaça Volta Eu acho que eu vou ter que dosar o pé Não Eu voltei os pneus que estavam usados pra dar os novos campeonatos, entendeu? Ah, entendi Eu falei, caralho, mano, acabou de colocar o carro Por isso que eu senti que o carro escorregou Eu dei uma rodada ali depois Ah, olha aqui, rapaziada Se liga só, foi bem na hora Os caras ficam na minha frente do carro Para, para Deu Ah, pum, estourou Vambora, vambora Tá doido, mano Esse aqui, acabou esse aqui também Acabou os dois Os dois? Foi um parzinho Foi um parzinho Bora Bora derreter mais um parzinho Pneu E agora, filho, vou dar show Tô o que a gente é vazia mas ganha a gente é vazia a gente é vazia a gente é vazia a gente é vazia muitooriented muito tarde muito tarde muito tarde muito tarde eu e a gente é vazia um pouco de zero uma vez o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?